olá meus amigos tudo bem com vocês tudo joinha então meus amigos hoje vamos falar aqui do avitrin antibiótico tá o avitrin antibiótico aqui galera eu uso ele aqui mais para tratamento a gente tem um vídeo aqui no canal na playlist onde eu criei aqui o Vita Gold onde eu coloco onde eu falo que o Vita Gold eu uso ele mais para como vitamina já o avitrin antibiótico galera eu uso ele mais para tratamento principalmente para a diarreia e consequentemente a fraqueza das aves independência e doenças respiratórias o tratamento aqui que eu uso eu uso segundo a bula aqui do avitrin antibiótico que é de duas a três gotas aqui nos canários a ave pequena diretamente no bico tá o oitão diluído na água de 12 em 12 horas beleza aí pede para para ver com o veterinário quantos dias é quantos dias é você faz esse tratamento é como eu não passei aqui nenhum veterinário tá então eu medico aqui e vou acompanhando a ave quando eu vejo que ela tá ela tá bem né então eu suspenso o tratamento é lembrando aqui que é de duas a três gotas quando eu administro na água eu coloco três gotas tá é numa um bebedouro de 50 ml e de 12 em 12 horas eu faço essa substituição da água e coloco novamente o avitrin e geralmente eu com quatro cinco dias eu já vejo a melhora da ave aí eu já paro mas é eu oriento também a você você tá procurando aí um veterinário tá pra ser um ser mais seguro né pessoal já que você se você não tem se você não tem acesso ao veterinário não pode então e se quiser seguir aqui o que eu faço segundo a bula você pode estar vendo aí também tratamento individual de 20 gotas a vetri antibiótico para o bebedouro de 50 ml deixar a ave só beber só beber água é de cada né trocar de cada de trocar a cada 12 horas e esse é o que tá a postologia né da da bula aqui do avitrin antibiótico beleza tá aqui galera é é mais uma vitamina remédio aqui que eu uso aqui na minha casa caso você queira seguir aí o que eu faço é usar só conforme tá a bula que se a ave não melhorar mas piorar ela não vai né tá aí o avitrin antibiótico mais uma vitamina remédio aqui que eu uso aqui na minha criação beleza forte abraço fica com Deus bem 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 Obrigado.